Governo Federal garante que o país já vive um clima de normalidade e descarta a nova paralisação de caminhoneiros. Por isso, o Planalto não vai renovar o decreto da garantia da lei e da ordem que autorizou a ação das Forças Armadas para liberar rodovias. Professor Vila, bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Bem, agora a questão que se coloca é a conta da crise. Quem vai pagar, evidentemente, somos nós. E tudo aquilo que nós dissemos durante duas semanas e nos jornais de domingo foi revelado como uma grande novidade. Algo que já foi dito aqui há, no mínimo, duas semanas. Que o governo Temer acabou, que quem ele apoiar está queimado na eleição e que a questão que se coloca é como o Brasil vai aguentar Temer por mais sete meses. As entrevistas engraçadíssimas nos jornais do final de semana, com revelações dos grandes pesquisadores, algo que já foi dito aqui há, no mínimo, 15 dias sobre a greve dos caminhoneiros, o governo Temer. Então, isso de há muito que já morreu. Mas quem vai pagar a conta de tudo isso, para variar, somos nós.